E olha, terminou há pouco o primeiro tempo do Clássico Grenal, o jogo foi para o intervalo com o placar de 1 a 0 para o Inter. O gol foi marcado pelo capitão Tyson, como a gente viu aqui no RBS Notícias, que termina por aqui. Daqui a pouco, no Jornal Nacional, você vai ver a comoção na despedida da cantora Marília Mendonça. Milhares de fãs, amigos e parentes se emocionaram no velório na Arena Goiânia e também no cortejo até o cemitério. JN começa às 8h30, boa noite para você. Boa noite, bom domingo. RBS Notícias. E o Zirnet, aproveite a Yellow Friday. Conecte-se ao que há de melhor.